Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, eu vou fazer um almoço, até porque eu estou com visitas, né? A Sueli Luz que brilha tá aqui em casa, a Jane, né? E a gente vai fazer um almocinho, não vai ser nada muito elaborado, vai ser um macarrãozinho com molho de carne moída e vou fazer um estrogonofinho pra gente saborear, tá? Tudo muito simplesinho, mas eu vou fazer com o maior carinho. Chegamos de lá, ela tratou a gente muito bem, recebeu a gente muito bem, né? E por que não fazer o mesmo com ela, né? Ela foi dar uma voltinha ali na praia com a Jane, e enquanto isso eu vou preparando aqui o nosso almoço. Tá bom? As panelas estão aqui, ó, todo vapor. Aqui tá o molho do macarrão e aqui nessa outra panela está a carne do estrogonofinho. Vai ficar uma delícia essa comida, pra eu servir as meninas e pra mim comer, né? Que eu também não sou boba nem nada, né? Vou fazer almoço pra elas e pro meu bem eu vou ficar olhando? Claro que não. Vou comer junto também. E vai ficar, ó, um must de bão. Aqui, ó, segue cozinhando a carne. Aqui o estrogonofinho segue cozinhando. Agora eu vou abrir e vou colocar cebolinha, extrato de tomate, ali no estrogonofinho eu vou colocar creme de leite, ketchup, mostarda, tudo que a gente tem direito, né? Muito gostoso demais. Tô preparando uma maionese, bem saborosa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que vai ficar saborosa, né? Vamos ver. Ó, aqui tem cenoura ralada, batata cozida espremida, ervilha, milho verde, azeitona. Não gosto de muita coisa na maionese, não. Por que será que as ervilhas sempre vêm um carocinho pretinho no meio, né, meninas? Comentem aí no vídeo se vocês também acham carocinho pretinho nas ervilhas. Porque toda vez que eu abro uma lata de ervilha, eu acho carocinho preto. Não sei porquê. Né? Afinal de contas, não é escolhida as ervilhas? Não sei. Olha que delícia, meninas. Para os meninos também, ó. Fazer uma boquinha, ó. Um churrasquinho, ó. Que delícia, meninos. O que vocês acharam da minha maionese? Ela tá com uma carinha boa, não tá apetitosa? Vamos ver se realmente, né, na teoria tudo é bom, né? Vamos ver na prática, degustando, como é que ela vai estar. Eu acho que vou provar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vai que ficou muito ruim, eu ponho na mesa e elas não gostam. Né? Então vamos provar um pouquinho. Vou pôr, ó, nossa, eu tô salivando aqui, ó. Ó. Vamos ver. Hum! Hum! Aprovado, eu gostei. Por mim, está aprovado. Vamos ver por eles, né? Aí eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou colocar o macarrão aqui, que a água já tá fervendo, ó. Eu fiz um arroz temperadinho. Né? O estrogonofe já está pronto. E agora eu vou temperar, vou cozinhar o macarrão, vou temperar. E depois de prontinho, eu mostro pra vocês, depois de temperadinho. Ficou pronto aqui, vou mostrar pra vocês, ó. O estrogonofe ficou desse jeito, ó. Bem cremosinho, olha aqui. Bem delicioso. Vamos ver se elas vão provar, né? Eu acho que elas vão gostar. Aqui, o macarrão, uma macarronada com o molho, a bolognesa eu fiz. Este molho, ele é feito com carne moída, tomate, azeitona, cheiro verde. O tempero é sal, chimichurri, como é que chama aquele de massinha de tomate, né? Extrato de tomate, azeite, tudo que a gente coloca na macarronada, né? E aí ela fica assim, bonita, né? Apetitosa, olha aqui, ó. E a carne, que não pode faltar a carne pra gente fazer o molho, a bolognesa, não é verdade? E aqui, temos um arrozinho, arroz com ervilha e milho. Ervilha em conserva, milho em conserva, tudo muito saboroso. E temos também a maionese. Deixa eu pegar pra vocês verem, a maionese. Ó, aqui na geladeira. Olha que linda que ficou. Maravilhosa essa maionese. Gente, tanto tá bonita, quanto gostosa. E agora a gente vai fazer... Tô esperando a Sueli, né? Mas já fui lá na frente ver se ela tava chegando. E nada, né, Jane? Nada. A tua mãe... Vem aqui falar. Fala oi com as minhas meninas. Oi, gente. E cadê a tua mãe pra almoçar? Não sei. Sumiu. Vamos almoçar nós e ela almoça depois? Vamos. Vai dar um... Eu tô acabando a bateria, meninas. Daqui a pouco eu dou um... Já é duas horas da tarde. Então. E nós estamos aqui. Deixa eu chamar meu bem pra falar um oizinho. Olá, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Então, você tá com fome, meu amor? Ah, tô, né? Já é duas horas, né? Tá na hora. Vamos comer um pouco, então, pra gente dar uma voltinha? Vamos. Então, vamos. Vamos se servir, né, Jane? Ela chegou, a bonita, ó. Aqui na praia, buscar umas coisas pra mostrar pra vocês no canal. Agora nós vamos almoçar que nós vamos dar uma volta, senhora. Vai? É. Vamos almoçar. Amiguinha, lave a pé lá fora, quando a gente pegar com a areia, tá? Sim, senhora. Ó o pratinho, gente. Ó o pratinho da Jane, ó. Olha só. Ela é pequenininha, mas ela tem uma barriguinha grande. É? Agora eu vou mostrar o meu pratinho. Ó. Meu pratinho. Tem... Aqui tem um suco pra gente tomar de laranja. De quê? De laranja. Hum! Delicioso. É que eu tô com fome, faz tempo que... Eu também tô. Não tomei nem café de manhã. Vamos ver se ficou bom aqui. Tomara, né? Oi, amor. Oi, pão. Hum! Tá gostoso? Hum! Tá bem legal, né? Maravilhoso, hein? Tô comendo com pressa aqui. Hum! Tá com uma cara ótima. Hum! Uma panela. Hum! O que é que vai tirar? Ó o que é que vai tirar? O que é que vai tirar? Hoje não tem salada, né, mãe? Mas tem maionese, meu bem. Muita coisa já pronta. Hum! Meu bem, vai passar aqui. Meu Deus, o pessoal tem alimento, o pessoal tem alimento. É, nós temos que agradecer o nosso alimento. Oi, gente. E aí, gente, vamos agradecer, né, o nosso almoço, né? Que o Divino Espírito Santo esteja presente na nossa refeição e que nos cubra de bênção e cubra de bênção todos os seres habitantes dessa terra, desse planeta, que todos somos filhos de Deus. E que Jesus não deixe faltar na mesa dos seus filhos o seu pão de cada dia. Muito obrigada, Senhor, pela presença da Sueli, pela presença da Jane, por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de fazer a nossa refeição junto, né, Sueli? E que haja várias e várias reuniões dessa e vários encontros nossos como esse. Amém! Né, meu amor? Amém! Obrigada, Senhor, pelo nosso pão de cada dia. Muito obrigada. Amém! Esse aqui é a sobremesa, meninas. É... Torrone com amendoim. Olha que chique. Vou dar para as meninas. Não deu tempo de fazer a sobremesa. Estou colocando mais um pouco. Pensa numa comida deliciosa que a Janezinha fez. Amei! Nossa, está uma delícia. Vou comer de novo. Conta para ninguém, não. Fica gravando. Gente, a comida estava deliciosa. Já terminei de almoçar, já. Já comi sobremesa também. O pessoal está almoçando ali. E... É isso, gente. Vou me arrumar para a gente passear. Diz a Janezinha que a gente vai passear. Terminei a delícia, ó. Não é só eu que comi de novo, não. A Janezinha vai indo lá. Eu vou comer de novo. É. Eu comi só uma vez, mas eu estivei o prato, como vocês puderam ver, né? De novo. Eu estivei o prato. Eu comi duas. Meus amoros, a hora de comer estava uma delícia. Agora vamos lavar a louça. Lavar a louça ali, meus amoros. E depois nós vamos passear. Vai invadir o canal da nentinha mesmo, hein? Amanhã vou ter que bater umas roupas, hein? Porque eu estou sem roupa já. Hoje, depois do que nós almoçamos, eu... Olha o cabelo da princesa. Olha o coque da... Olha o cabelo da véia. É. Em homenagem a minha mãe. Em homenagem a Sueli. Mas eu já estou apaixonada por ela, riada. Eu nem estou notando isso. Ah, não vimos o coque ainda. Então, meninas, deixa eu falar para vocês. Aí nós estávamos almoçando e eu falei para ela assim. Eu falei, Sueli, vamos almoçar? Ah, e nós vamos lá na barra de sair. Mas como essa noite eu dormi muito mal, muito pouco, falei, vamos descansar um pouquinho e depois nós vamos, né? Hum, deitei. Aí veio uma onda de frio, moça. Começou, esfriou. Esfriou, tá? E aí eu levantei com essa cara aqui, ó. E agora nós não podemos ir na barra de sair. Aí o que a gente vai fazer? Quando está frio nós estamos fechados dentro de casa. Um bolo e um café. Vamos fazer um café. Encher a barriga para engordar. E um bolo, né Sueli? É, meus amores. Porque nós só come, só come, só come. Essa quarentena. Então, meus amores, aí o que aconteceu? Eu fui na praia cedo, a Lidinha falou, hoje está interditada. Eu falei, eu estou interditada, eu só vou ver, só. Só ver, vocês conhecem ela, né? O que vocês acham? Tem umas aí que sabem como é que ela é, né? Só foi ver. Tomei banho, me diga aqui. Foi de biquíni só para ver. Mas eu fui com o vestido, chegou lá, arranquei a roupa, entrou o mosquito na roupa e eu comecei a sacudir, cheguei tudo. Mosquito na roupa! Aí eu a praia veio, a outra vez, caí na água. Foi correr, escorregou e caiu. Não, lá no caminho ela disse que eu que empurrei ela na água. Ah, vou cortar a paredinha, é o maior drama. Vou cortar a paredinha, porque eu sei que me jogou na água. Aí quem foi que derrubou eu? A Neidinha, gente, a Neidinha traiu a cabeça de 15 anos ou menos. E outro soco de 15 anos. Ela pegou, a mulher pegou e foi junto na praia com nós, primeiro dia, tudo feliz, animado, olhando aquela água toda, chega, tá de olho regalado. A Neidinha, a mulher falou, dá um pulo para tirar a foto. Para pôr em bumerangues. É, para mim tirar uma foto, assim, pular, né? Eu não sei fazer isso. O meu corpo é mais... Eu vou devagarzinho. A Neidinha não deu um baita de um pulo e caiu no chão, gente. O meu baita de um pulo, mas o resultado foi bem, foi bumba. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o resultado, ó. Ui, ui, ui. Ó aqui, ó, o braço todo roxo, ó. Ela pulou. Cai, pulei e quando eu voltei pro chão, voltei de ponta de cabeça. Graças a Deus que nunca machucou. Ela não machucou, não. Mas só que ela esquece. Eu esqueço que eu sou véia, sabe, gente? É, eu esqueço. É, é isso que ela queria dizer, mas que nem ela fala. Para quem ama, o redor de bode é cheiro. Quando você esquece que você não pode pular, tá falando. Não, eu esqueço que eu sou véia. Porque, ó, vocês gostaram do meu pitote? Como é que chama o pitote que você fala? É coque, né? Um coque em homenagem ao Sueli Luz que brilha. Mas tem que ser mais aqui, ó. Mas aqui não vem, que meu cabelo ainda não é. Mas eu vou fazer um em homenagem a ela. Ficou bom. A mãe adora, né, mãe? Não, eu tô falando se você queria que eu saísse com um pontudo pra frente, assim, parecendo um chifre. Um unicórnio. Um unicórnio. Aí lá não dá, né, Nnedi? Escuta, onde vocês estão indo as bonitas? A gente vai passear. Então vamos passear que eu vou fazer o bolo. Vai, vai passear na praia. Eita, mulher bonita. Eita, mulher esperosa. Gente, aqui a gente fica com o cabelo tudo arrepiado. É por causa da maresia. Da maresia, gente. Meu cabelo fica assim. Meu cabelo lá era lindo, não era? Vocês lembram? Então, eu tinha o cabelo lisinho. Jogava de lado, assim. Aí quando eu cheguei aqui, ficou assim, ó. Lisinho. Deus tá vendo. Cabelo lisinho. Lisinho, meu. Aí o pessoal falou, vou todo mundo pro mar pra mim ficar com o cabelinho. Os cabelos encarecolados. Igual, gente. Igual nós. Nnedi, bom bolo pra você. Fica com Deus, viu, amor? Bom bolo pra mim? Quando você chegar, não tem mais. Não, deixa um pedaço pra nós. Tá? Bom bolo, quando você chegar aqui, não vai ter mais o que vocês comerem. Vai chegar antes de terminar de assar. Ah, então tá bom. Vou bater aqui, meninas, ó. O bolo. E vou bater... É um bolo simples. É um bolo de... Daquele... É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um bolo de aipim. Ó. Desse aqui, ó. De milho. Eu vou fazer... Elas vão dar uma voltinha. Quando elas voltarem, vai ter cafezinho quentinho e um bolinho pra elas tomarem café. Eu tô gostoso. Tá bom? Ai, a noidinha tá fazendo engordar. Eu não tô fazendo engordar. Vocês são gulosas, eu não tenho culpa. Tá bom? Tô chateada. Eu queria emagrecer. É, eu tô chateada. Então... Suspende o bolo. Não, ela quer. Então tá. Eu vou terminar de preparar o bolo. Aqui atrás tem uns panos, gente. Tudo sujo, que é tudo pra lavar. Agora eu vou fazer um cafezinho. Já coloquei o bolo pra assar. Agora eu vou passar um cafezinho bem delicioso, que o meu bem me ensinou. Duas pazinhas dessas de café, pra uma garrafinha de café, né? Dessa daqui. Então, vamos coar, né? O aroma é maravilhoso do cafezinho passando, né? Olha. E para abrir mão pra todo mundo, se tem a gente, se tem a escravo, né? Você é um líder, você vai tratar os outros paredes. Delícia. Hoje eu falei com o João. João Machado. Ele falou com ele? Ele falou comigo um pouco. Exato. Ele falou com ele. Eu vou fazer mensagem pra mim, daí eu não vou... Ele falou pra você, serinho. Olha que cheioinho. Ele falou sobre ele. Olha como que ficou o meu bolinho de boi de pronto, ó. O bolinho que eu fiz pras meninas, ó. Vocês gostaram? Vocês querem provar um pedacinho do bolinho? O cheirinho tá ótimo. É de milho. Vamos ver se ele tá saboroso, né? Não, não. Eu tô... Deixar esfriar um pouquinho, daí elas vão comer e daí elas vão dizer o que que elas acharam. Meus amores, já comemos o bolo, já tomamos um café. Ai, que o café é horrível. A Neidinha lavou, fez o bolo, já lavei a louça do café da tarde, agora a gente tá esquentando a janta e vamos jantar. A Neidinha tá mostrando foto pro povo lá, foto antiga. Foto antiga que quando ela era jovem, quando as crianças nasceram, foto dela quando tinha, assim, 15 anos, 20, ela e o Paulo. E os filhos, tudo pequenininho, né? Ela tá mostrando lá. Quem sabe a hora dessa, ela fala um vídeo e mostra pra vocês também todas as fotos dela, cada foto linda. Então, nós vamos jantar. Qual o que eu assisti no jogo ali? Boa noite, meus amores. Meus amores, já colocou a janta, ó, que gostoso. Ela mesma do almoço, que chorou bastante. Macarrão, macarrão estrogonofe, macarrão com carne e maionese. Tá gostoso. Hum! Já jantamos, gente. Já jantamos. Tá, minha mãe tá ali, a Neidinha também. Eu vou terminar de lavar a louça. Eu vou morrer com a minha. Tchau, tchau. A Neidinha tá com um coquinho. Não tô, tô desmanchando o coque. Tá chovendo aqui, gente. Nós trouxemos a chuva. Então, meninas, esse foi o nosso domingo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho, né? De acompanhar a gente no domingo. No nosso almoço, no nosso café da tarde. Tá aqui, eu não sei se elas mostraram o bolo pra vocês. Vocês mostraram? Mostraram. O bolo depois de pronto, que eu fiz pra elas tomar café. Elas tomaram, gostaram. Eu não comi porque eu estou, assim... É, me policiando, né? Por conta da glicose, né? E... Vão lá, dê seus likes. Comentem. Clica no sininho pra receber as notificações dos novos vídeos que vai ter no canal, né? Tem muitas surpresas. Vocês ficam aí de olho, tá bom? Vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim. Que vocês moram no fundo do meu coração. Fiquem todos com Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que Deus possa dar discernimento, dar vitória na semana de vocês. De alguma coisa que vocês estejam esperando, que concretizem. Que Deus possa concretizar e realizar o sonho de vocês nessa semana linda que se inicia. Tá bom? Beijo, meus amores. Beijos, meninas e meninos. Fiquem todos com o Divino Espírito Santo. E... Até o próximo vídeo.